E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi né Gente eu sempre esqueci de preparar a escola Hoje eu dei aula de matemática por três décimos É no caso Mas tipo Não era nem assim Mas enfim Era só mostrar como é uma fórmula Gente tá tudo escuro Eu voltei da aula de dança na estante Olha meu look Não mostrei meu look Ai peraí Olha só Shortinho de academia Cicrópia de essa blusa aqui É isso, esse foi meu look de hoje O meu ombro tá doendo Porque eu machuquei ele Fazendo um cabalhote E afins Mas aí já é outro caso É amanhã Eu tenho um negócio Lá aí da escola Vai ser uma praça Pá No caso é pras crianças Mas o terceiro ano vai Pra poder Arrecadar dinheiro Pra nossa formatura Então tem Literalmente 100 picolás No meu freezer Pra gente vender amanhã Tem gente que vai Lavar gelo Água Salgadinho E sei lá mais o que Pipoca Enfim Eu vou tentar vlogar pra vocês Só que como vai ser Em um ambiente Aberto Público Pá Talvez seja um pouco perigoso Eu ficar Me vlogando assim Também porque eu vou estar ocupada Trabalhando Vendendo né Mas não sei Eu vou ver Acho que eu vou descer pra comer agora É É isso gente Não fui pra academia hoje Mas eu fui ontem Ok Eu fui ontem Vou ver se eu vou amanhã também Se dá tempo Amanhã também eu vou No cinema Com os amigos meus Pra assistir Besouro Azul Né Ver a Bruna Marquezine Minha Fins Eu acho que eu vou dormir na casa Da minha amiga também Porque A gente combinou de assistir Vermelho, Branco e Sangue Azul E até hoje a gente não assistiu Né E eu só não assisti até agora Porque a gente combinado de ver juntas Eu já poderia ter assistido ó Há muito tempo Meus amores Mas eu vou ver se a gente assiste amanhã também E é isso Se o que der pra vlogar eu vou vlogar Entendeu Minha amiga tá vendendo lá Aí Um amigo meu quer Aí ela me deu pra eu entregar pra ele Gente Eu amo fazer no Sacs of Summer Não sei se vocês sabem Não consegui ir pro show É No Brasil Mas Um dia eu vou Tipo assim Eu podia comprar? Podia Mas Eu não ia usar o CD E ia ser mais pra decoração Então Eu preferi não gastar dinheiro Por agora Mas Olha aí Gente, sério Não Sem canções Não Gente Que lindinho Que lindinho Sério Muito fofo Muito, muito fofo Eu só queria mostrar Porque eu amo eles mesmo Um dia eu faço uma coleção de coisas deles Gente, eu poderia ter gravado aqui antes Tipo a iluminação tá mil vezes melhor E eu tô bem mais bonita nesse ângulo Olha, sinceramente eu tenho que aprender a gravar Porque tá difícil Pra vocês pode não parecer Mas pra mim faz tempo que eu não vlogo Porque eu tô com muito vídeo acumulado Então tem tipo mais de uma semana que eu não gravo nada, tá ligado? É até estranho tipo Deixar meu celular assim pra gravar alguma coisa e ficar falando Enfim, estava com saudades E aí Estava com a fada do terceiro ano Short porque é muito calor E vou colocar minha Havaiana E é isso Eu vou colocar um gelo do meu braço Porque né, meu ombro está alinhado Mas... Eu só tô de short jeans e abuso da escola E vou com a minha mochila verde Só pra poder ficar segurando tipo Minha garrafa e afins Ficar uns 10 minutinhos com gelo Vou esperar minha amiga vim Vou pegar os picolés E a gente vai ó Vai se picar Não tem nem desastre Com certeza Temos... Tá tudo sob controle Tá tudo sob controle Temos geladinho, água, picolé, amiguinhos, salgadinho E a gente tem uma banhada de acarajé ali Tem muita gente andando lá Enfim Meu Deus, que louco Pode seguir nas ruas Gente, a Ariel pode trabalhar pra poder comprar outra acarajé, véi O cara não tem vergonha na cara não, véi Olha como o terceiro ano trabalha, gente Olha... Trabalhadores ali Podem preparar as pessoas que tem uma coisa no terceiro ano, ó, gente Eu vou levar até em casa 18 tíbia 18 tíbia 18 tíbia Olha ninguém Eu também tô gravando Não tá não, agora tá Enfim, conseguimos carona, Gigi Conseguimos carona, Gigi, Gigi, Gigi Ela é ícone E aí a gente tá aqui É... Enfim, não conseguimos vender tudo Mas vendemos a grande parte E é isso Papai, esse e seu nome Cheguei em casa agora Conseguimos carona Agora são quase 11 horas da manhã, eu acho Eu vou arrumar minhas coisas Porque eu vou dormir na casa da minha amiga A gente vai pro cinema também, enfim Eu acho que eu já falei isso no caso Mas é isso Eu vou arrumar minhas coisas Vou almoçar Eu até iria pra academia Mas eu desisti E eu não gravei lá no evento Mas eu comi a carajá Acabou muito gostosa, inclusive Conseguimos vender bastante coisa Só sobrou algumas águas pra pipoca E... Acabou o estugalés Acabou tudo, ó Muito bom, meu Deus Meu braço está doendo, mas... A vida tem dessa Daqui a pouco eu coloco gelo de novo Porque... É... Eu decidi que eu vou tomar sol Vou ir na piscina e afins Porque, gente, olha Parece que a piscina tá me chamando, sabe Tipo... Então eu coloquei meu biquíni Eu vou reagir Estou reagindo Vou... Acho que tomar um pouco de sol Vou entrar na piscina Aí... Sei lá Vou almoçar Aí eu subo pra terminar de arrumar tudo Tá bem sol, gente Eu resolvi deitar no chão Não é o que é o ultimativo Eu só deitei E é isso Esse é o look, gente Eu tô com o meu office, tá? A calça azul Eu só tô com essa calça azul Tipo... Por causa que... A gente vai assistir besouro azul Porque senão eu daria toda de preto Essa blusa, gente Porque... Eu adoro ela Entendeu? Tipo... É isso Tô com essa bolsa Que eu vou levar ela E tô com essa mochila Porque eu vou dormir na casa da minha amiga E é isso Na casa eu vou pra casa dela agora Aí eu vou largar minhas coisas lá E de longe vai pro shopping Com outros amigos nossos Pra assistir Eu esqueci de vlogar Não dá pra ver Olá Eu me levava 5 minutos pra lavar Calma, calma, calma Cinco prêmios cheios Tá na hora de aproveitar as ofertas E... Oh Oi Carla do futuro São 2 da manhã Você tá com a roupa do shopping Que você colocou Às 2 horas da tarde Você tá bebendo água agora É... É... A gente assistiu Vermelho, Branco e Sangue Azul E assistiu a primeira temporada inteira de Heartstopper Como é Heartstopper? Não sei Ou Heartstopper E também a gente assistiu Ouro Azul no cinema, né? Tomamos sorvete e afins E é isso Cheers E... E... Maria vai tomar banho agora Pra gente dormir E... Eu vou ter que esperar ela Então... É... É isso Olá pessoal É... Eu nem mostrei quando a gente acordou Eu saí de lá na hora do almoço Aí eu vim almoçar com minha mãe aqui em casa Estou assistindo o Dorama E eu acho que daqui a pouco eu vou me arrumar também Que eu vou me encontrar com eles de novo Para comer Que a gente vai em um bar aí E é isso, gente Pois é E o meu dinheiro Tchau, né? Beijos Mas enfim Maria tá indo pro Canadá Então eu estou praticamente usando todos os meus fins de semana pra ver ela, entendeu? Tudo bem Amigos que eu não estou ainda enrolei por causa disso Esperem a vez de vocês, tá? Calma Tenham calma Tá? Tenham calma Eu estou no sexto episódio De desgraça a ser dispor É legal, gente Eu estou gostando Tipo... Eu não vi a Dorama desde 2021 Pois é Mas... É legal Eu estou gostando Depois eu acho que... Eu vou assistir a segunda temporada de Harry Stopper Que, né? Eu fui obrigada a assistir ontem A temporada toda, né? A primeira temporada Mas eu gostei E é isso E é... Meu braço tá doendo Eu tava com gelo aqui É... É... Nossa... Meu Deus, é muito grande Ok Uau... Olha... 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 Eu adorei, cara Margarita Margarita Chegar no Mexico No Mexico Vamos juntar o cabecinha e tirar uma foto de baixo Gente, eu não gravei quase nada, mas foi muito legal Agora são tipo quase meia-noite E eu tenho que gravar minhas coisas porque amanhã tem aula Se eu for acordar, eu não sei, gente Mas eu tenho que gravar tudo, entendeu? É isso, gente A rolê de domingo é uma bosta Mas... É isso Eu estou morrendo de sono, inclusive Mas faz parte